Bom, então vou ocupar muito tempo de vocês com detalhes técnicos da engenharia. Eu sou engenheiro, meu nome é Maurício Campos. A minha vinculação com a questão das favelas vem da militância do governo popular e mais especificamente, no que diz respeito ao trabalho que eu vou apresentar, enquanto assessor, técnico voluntário dessas comunidades. A Fátima também, ela faz parte, como eu faço também, de um grupo de técnicos voluntários, de reuni-engenheiros, arquitetos urbanistas, que apoiam a luta das favelas e de outras comunidades, que eu me pedia também, pela garantia da moradia, basicamente contra a remoção. Esse trabalho, na verdade, que eu escrevi, depois vai ser disponibilizado de alguma maneira, eu escrevi mais tendo em vista a minha categoria, e até os engenheiros, os cursos tecnólogos que trabalham nesse sentido para tentar fazer uma advertência de como esse discurso do risco tem sido manipulado para justificar uma política de remoção em massas. Vocês sabem que o discurso do risco, a princípio, passa por cima de qualquer garantia que já exista estabelecida. Seja a regularização fundiária, seja a baseia, seja qualquer coisa, passa por cima. Se levanta a questão do risco, se esquece tudo que esteja estabelecido enquanto garantia. Quer dizer, é um discurso muito pernicioso e muito poderoso, a princípio, a se passar por cima de garantias de moradia. E o trabalho, o embate que a gente teve recentemente contra esse discurso, a gente conseguiu documentar bastante como o discurso técnico, na verdade, é muito pouco técnico e muito mais ideológico. Mas esses são diversos detalhes que exigem no conhecimento de engenharia que eu não vou me ocupar muito aqui. Mas quem quiser ler, eu tentei escrever o trabalho de uma maneira que seja legível, inclusive para os especialistas. E se por acaso vocês puderem depois divulgar, junto aos especialistas das suas regiões, tudo bem, seria importante. Porque a ideia é realmente levar essa discussão para dentro da categoria. E a experiência que o meu trabalho apresento apresenta é uma coisa bastante recente, que vocês devem ter acompanhado pela imprensa. Quem aqui do Rio acompanhou, com certeza, quem não é, ouviu falar. Em 2010, houve chuvas catastróficas aqui no Rio de Janeiro, com um número razoável de vítimas fatais. Mas o que mais chamou a atenção foi que essas chuvas foram utilizadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro para tentar relançar, em grande escala, uma política de remoção em massa de falhados. Obviamente, isso estava dentro de um contexto maior, no contexto da valorização imobiliária do Rio de Janeiro, megas eventos e tudo mais, mas caiu como um pretexto ideal para a Prefeitura deslanchar essa tentativa de remoção. Era uma quantidade enorme de previsões de remoção, e num prazo curtíssimo, eles esperavam que, menos de dois anos, essas aberrações, essas remoções fossem efetivadas. O argumento que se colocava é que os custos da alternativa à remoção de massa, que seria um intervenção em engenharia, que permitisse a permanência das famílias nas suas comunidades, era muito alto. Só que nunca foi apresentado. Esses custos se falavam que eram altos, mas nunca eram apresentados. Em alguns casos, vou falar depois, a gente conseguiu confrontar essa afirmação oficial com o que a gente levantou e se demonstrou completamente falso. E, de qualquer maneira, esses anúncios que foram feitos ainda, ainda quando teve a chuva de 2010, os anúncios da remoção em massa, inclusive da remoção completa de oito favelas, foram feitos ainda como os trabalhos de resgate de vítimas, os trabalhos emergenciais de atendimento à população atendida, nem tinham cessado. Quer dizer, a prefeitura claramente aproveitou um momento de trauma social, de amaro social e psicológico muito bem de sociedade, para tentar uma remoção extremamente violenta. Bom, isso aqui eu vou passar bem rápido, porque eu falei já que são os detalhes de engenharia. Um dos primeiros relatórios que a GeoRio já viu é o órgão aqui do Rio de Janeiro, e que é referência nacional e até internacional, responsável pelos estudos, pela contratação de fiscalização de obras, de estabilização do posto. E tem uma história bastante rica de experiência, de pesquisa, de realização de obras. Eu aprendi praticamente tudo o que eu sei em termos de geotecnia, fora do que eu aprendi na universidade, obviamente aprendi acompanhando obras da GeoRio, obras contratadas como responsável técnico. E o que me chamou a atenção, porque eu tinha conhecimento, foi, primeiro, que os anúncios de remoção e as conclusões sobre remoção foram feitas antes de qualquer emissão de qualquer tipo de documento técnico. Os primeiros relatórios técnicos da GeoRio vieram posteriores, em data posterior, ao anúncio das conclusões ditas, baseadas em critérios técnicos de remoção em massa. E eram relatórios extremamente grosseiros, não tem outra palavra para se utilizar. Eram coisas com aspecto técnico extremamente grosseiros, extremamente... Não conforme as normas que são estabelecidas para esse tipo de trabalho, e não conforme, inclusive, a própria experiência, e os próprios trabalhos anteriores da GeoRio. Isso aqui está, em resumindo, quais eram os vícios principais desses primeiros relatórios, né? Isso é depois de vocês, tendo acesso ao trabalho, isso é bastante detalhado, com exemplos, e com a contraposição dos nossos corpos relatórios, que a gente fez, a colocação de simão, tentando colocar o que a GeoRio não fazia. Pode passar. Em termos mais técnicos e metodológicos, os vícios eram esses aqui. Certo. Quer dizer, a própria GeoRio, que foi a principal responsável, ou provavelmente a principal responsável, para a elaboração da norma atual, a norma brasileira atual, que é de estabilização de impostos, você pode ver, quem entende, quem conhece a GeoRio, quem lê a norma, vê que praticamente a GeoRio foi a grande autora dessa norma, a própria GeoRio não seguiu a norma. A própria GeoRio violou a norma na elaboração dos seus relatórios. Não só violou a norma, como violou os seus procedimentos, que já são consagrados em vistorias, quando acontece acidente em encosta. E isso permitiu o quê? Permitiu essas violações de normas e procedimentos, permitiu que se adiantassem conclusões totalmente sem fundamento, que é a única solução viável naquela época, era uma regradação em massa das famílias. Infelizmente, as comunidades reagiram. Isso é uma coisa importante. Não coloco no meu trabalho, obviamente, porque não é um trabalho sobre o governo de classe, segundo o movimento social, não é um trabalho mais técnico, mas o que permitiu que esse plano da Prefeitura, com essa justificativa, enviesada, supostamente técnica, da GeoRio, não fosse adiante, foi a resistência das próprias comunidades. As comunidades responderam, num momento, mesmo abalados, abalados psicologicamente, mesmo com o trauma da tragédia, das mortes, e mesmo com a autoridade, a dita autoridade técnica da GeoRio por trás, as comunidades perceberam que aquilo tinha, tinha uma coisa muito errada naquilo, e não deixaram que as remoções em massa fossem realizadas. Por citar só um exemplo para mostrar como foi realmente a ação da comunidade que permitiu a resistência e permitiu depois que nós, por exemplo, técnicos voluntários, instituições como a Defensoria Pública e outras pudessem intervir em apoio, vou dar um exemplo no Laborio, a Celina, inclusive, está presente aqui, ela faz pesquisa lá sobre o Laborio, a gente está pensando no dia desse sobre isso mesmo, o Laborio foi uma das, foi, no início, logo depois da chuva, duas favelas foram anunciadas que tinham que ser removidas completamente, Mourdes Prazeres, que é uma favela enorme, um complexo de favelas enorme, mais de 10 mil pessoas, e o Laborio, que não é tão grande assim, mas é uma favela bem caracterizada, um pedacinho da vacina bem caracterizado lá no topo da vacina, e falou que ia remover, não só disse que ia remover, como mandou uma equipe para fazer a demolição da escola, de uma escola muito bem organizada, muito valorizada pela comunidade que existe lá, a escola Abelado, como é? A escola Chacrinha, não é o nome da escola Chacrinha, e que foi para se demolir, que era uma escola que não tinha problema nenhum existir lá. Obviamente, o objetivo era criar, além do abalo que a comunidade já tinha com o acidente, criar uma bala mais psicológica de ver um equipamento público tão valorizado pela comunidade que se punha de uma hora para a outra. A comunidade simplesmente ocupou a escola e não deixou a demolição acontecer. A ação direta pura, não teve nada, entrou falando, não vai demolir nada aqui, e é isso que eu devo, devo tempo para os órgãos de apoio à luta da comunidade se movimentarem. Então, isso é uma coisa importante que não está no trabalho, mas o que todo mundo tem que ter em mente. Se não fosse essa mobilização, as coisas iam ser muito piores. Bom, esse exemplo da resistência do abalo se reproduziu em várias outras comunidades. Com maior ou menor grau, houve a resistência. O governo da resistência se ganhou tempo para a gente começar a se mobilizar em apoio e produzir peças, ou judiciar junto dessas técnicas que apoiaram essa resistência. Consequentemente, a Prefeitura teve que reavaliar seus objetivos, abrir mão dos objetivos de remoção total das outras comunidades e começou a tentar fazer algo que aparentemente seria um pouco mais razoável, mas sem abandonar a ideia de utilizar o discurso do risco como um argumento para remoção em massa. foi contratado então na época uma empresa chamada Concremate, se tornou conhecida por outras razões aqui no Rio de Janeiro, depois a gente pode falar disso, para fazer um mapeamento de risco. Um mapeamento de risco a princípio em todo o município, mas com um detalhamento maior no entorno do maciço da Tijuca, que é a região de encosta mais analis, densamente, povoado aqui no Rio de Janeiro. Só que esse mapeamento, na prática, eu não vou entrar bem muito em detalhes sobre isso, porque tem muita engenharia aqui, significou, na verdade, um retrocesso em relação ao que a GeoRio já tinha acumulado em termos de mapeamento de risco, em termos de técnicas, em termos de critérios, em termos de tornar o mapeamento cada vez mais focado em setores de encosta mais homogêneos e o máximo possível quantitativo, no sentido de fazer uma hierarquia de risco que identificasse exatamente quais são os pontos onde haveria necessidade de intervenção de linharia prioritária. O mapeamento da concremate deu vários passos atrás. Em relação ao detalhamento cartográfico, a escala do mapeamento retrocedeu para os anos 90, coisa que já tinha se atingido lá. Em relação à metodologia retrocedeu para uma classificação qualitativa que são aqueles marquinhos coloridos que todo mundo já deve ter visto. Alto risco vermelho, médio risco amarelo, baixo risco verde, que é uma coisa muito tosca ainda, tecnicamente, e só pode servir como primeiro passo para definir as áreas proitário com um detalhamento, um estudo maior, mais aprofundado. Só que não ficou basicamente nisso. Utilizou uma software da GeoRio que já existia, alimentando com dados que a própria GeoRio tinha, e comprometeu com uma vistoria local, que eu tive a oportunidade de acompanhar uma dessas historias, extremamente superficial, feita por equipe da Contemate, claramente experientes, foram historias que geraram informações muito vagas, pode passar. Baseados, inclusive, em valorações de risco que não têm muito justificativa. Isso aqui eu só dei um exemplo, eles utilizaram quatro fatores para fazer mapeamento de risco, e nesse fator, uso do solo, nessa classe de fatores chamados uso do solo, você vê, vocês veem na tabelinha ali, que o único, o único uso do solo que é classificado inteiramente com o maior turismo de utilizamento é a favela. A favela em geral, no indiano, não interessa, é favela, é alto risco. Não importa se a favela, por exemplo, já sofreu intervenção de engenharia, não importa se é uma favela com uma maior ou menor deprimidade, quer dizer, é favela, é alto risco, desde que seja o alto risco. O que isso leva? Pode passar. Isso leva a um viés, óbvio, na hora de você fazer uma pia-mensa. Isso aqui é o da Santa Marta. O mapa de suscetibilidade, utilizando esses critérios que eles colocaram, coloca todo o Santa Marta como alto risco de suscetibilidade a escorregamento. Obviamente, ninguém ia aceitar isso. Então, eles tiveram que refazer um mapa de risco, mas que não tem a ver com os critérios que eles colocaram. Então, isso aqui é baseado em quê? Nas historias locais. Historias locais extremamente superficiais. No Santa Marta, especificamente, essa área aqui, que é chamada área do pico, lá, uma parte mais alta, onde eles colocaram com o alto risco. Tem várias obras de engenharia aqui. Tem uma grande canaleta em V, uma drenagem feita há muito tempo que elimina grande parte do risco. Eles não levaram para o relatório de campo do Santa Marta, deles não cita essa obra, não fala, é como não existir. Obviamente, eu fui lá, escrevi um relatório, tirei o informe do que eu comentei. Mas para você ver o nível de superficialidade que foi feito esse tipo de trabalho. Ele teve que ser totalmente retrabalhado. E o grande problema é o seguinte, a partir dessa classificação extremamente mal feita, os funcionários da prefeitura começaram a chegar nas favelas em todas as áreas vermelhas e falaram o seguinte, quem está na área vermelha vai ter que sair. Vai ter que sair, vai ter que ser removido. Isso tentou se fazer em algumas favelas, inclusive se utilizou para a partir da área vermelha.